Pois bem pessoal, apresentando para vocês aqui a torceira de banana caturrinha, a qualidade dela e a produção. Olha para vocês verem o tamanho desse cacho de banana. Caturrinha é só no nome, né? Olha o tronco. Olha para vocês verem. É uma árvore de, no máximo, estourando dois metros, um metro e noventa mais ou menos, ao tamanho do cacho. Estou fazendo, demonstrando para vocês e também vou estar aproveitando, mostrar um outro cacho ali. E hoje eu vou estar fazendo uma comida diferente, sopa de banana caturra verde. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. É simples e é uma delícia. Eu vou fazer com esse cachinho aqui, está vendo? Pequenininho desse jeito. É a mesma qualidade. Aqui, olha. É a mesma qualidade, a mesma caturrinha. Esse cachinho já está granado, está no momento de colher. Aí eu vou estar fazendo hoje, ensinando para vocês como que faz a sopa de banana caturra. Aqui é outro cacho. Esse é um pouco menor. Aqui para vocês terem uma visão melhor aqui. É um cacho ali, outro ali e o pequenininho está lá atrás. É isso aí, pessoal. Eu vou lá colher. Vou colher aquele pequeno. Trouxe uma faca aqui. Isso eu consigo. Vou cortar ele aqui, ó. Corta ele aqui e já já eu mostro para vocês. Só já colhi. Aí ficou só o pezinho dele. Como ele não produz novamente, né? A gente tem que cortar aqui embaixo. Aí ele brota novamente para produzir. Corta ele aqui, ó. Cortei a banana nele. Aí o broto sai aqui, ó. Sai outro broto aí. É isso aí, pessoal. Agora eu vou lá preparar a sopa. Tá. 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 Tchau. 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 E aí, gente, separei essa peca aqui, ó, pra mim fazer a sopa. Dá pra vocês verem direitinho como é que estão bonitos, né? Aqui, pessoal, é só cascar. Só tirar a casca e picar os pedaços. Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá bom? Aí o restante que sobrou ali, ó, eu vou deixar amadurecer. É importante de se ressaltar que tem que cascar dentro da água. Porque se cascar fora da água, a mão da gente fica cheia de nodo, tá bom? E aí, se eu vou pegar a faixa aqui, já começar a providenciar, tirar a casca, retirar as cascas, né? Pra fazer isso, pessoal. Vai molhando. Aí, pessoal, picar a banana. Vai ficar grande assim, ó. E é o seguinte, pessoal. A sopa, não precisa acrescentar nada nela, não. Mas se quiser, você pode acrescentar uma carne, acrescentar qualquer petisco que você quiser. Você pode acrescentar a sopa da banana. E hoje, é o seguinte, a minha esposa acabou de me lembrar agora, que tinha guardado na geladeira ali, é um caldo de frango. Ela havia preparado o frango, e sobrou o caldo. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, pessoal. Eu vou fazer, vou fazer a sopa de banana com caldo de frango, ó. Tem até um pedaço de frango aqui ainda, ó. Ah, que maravilha. Imagina só como vai ficar, ó. Aqui, pessoal. Então, eu vou fazer, utilizando esse caldo de frango, ó. Porque a banana já tá picada, ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer nessa panela aqui, ó. Observando aí, pessoal. Vou chegar a câmera um pouquinho mais pra cá. Eu tô sozinho, né. Vou providenciar. Vai ser, como diz o outro, vai ser mamão ou açúcar. Porque já tá aqui temperado o caldo de frango. Já tá preparado o caldo de frango, né. E aí, é só. Vou só acrescentar ele aqui, ó. Coisa mais simples que tem, pessoal. Só acrescentar aqui, ó. Já tem a gordura, já tem os temperos. Aí, depois, se não que a banana estiver cozida. Só amassar ela um pouco. Com a própria colher, você amassa um pouco. E pronto, tá pronto. E ver como que tá o tempero. Eu já estou utilizando o caldo de frango, né. Aí, verifica o tempero, tá pronto. Tá? Quando não tem um caldo de frango, assim, ou um caldo de carne já pronto. É, você, é, vocês refogam. Normalmente, como se fosse refogar uma verdura. Refogam com o tempero a gosto, né. É, o tempero a gosto. E ali, coloca a banana e coloca a água pra cozinhar até ela derreter. E é servida com o arroz, com... É, vai bem com o arroz, com a verdura. Fica fino. Ou pura mesmo. É excelente. E aí, pessoal. O caldo tá no jeito. Agora já vou acrescentar a banana. Guarda aí. É um jeito aí Agora é só tampar Vai deixar cozinhar pessoal E aí pessoal separei Separei as bananas aqui Aqui eu vou macerando elas Estão cozidas rapidinho Fica pronta É maravilhoso o sabor Lembrando aí Para quem gosta Essa sopa é bom para quem gosta De uma comida assim Com acidez É boa né Não muito Não é muito ácida não Mas é uma É uma comida ácida Porque a banana verde É um pouco ácida Fica bom demais Acabou demais Depois da banana amassada Amassada A gente tem sozinho muito ruim Só colocar lá Colocar 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 Coloca aqui pessoal Então Vou me citar para vocês Acompanhar o processo Acompanhar o processo E aí Aí pessoal Já amassei quase tudo Tem algumas Para amassar ainda Eu vou amassar E deixar ferver Para engrossar o caldo Aí confere o tempero Ver como é que ficou Tá bonito né Tá bonito né Aí pessoal Já finalizei Agora É só servir Ficou gostoso demais Da conta viu Ah que maravilha Só servir com arroz Ou puro É isso aí Um abração a todos Com Deus